Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu separei o nosso tour técnico aqui atrás, uma cabana para apresentar para vocês. Geralmente as cabanas é difícil de encontrar, é difícil de apresentar, então agora a gente vai fazer um tour com quatro lindas cabanas, todas elas com modelos diferentes. E eu quero começar com essa cabana, ela tem sete metros de frente, 5,50 de fundo, tem um deck, e aí eu vou querer mostrar para vocês esse passo a passo de como isso foi feito, e quero mostrar essa cabana por dentro, por fora, depois eu quero que vocês entrem aí nos nossos comentários, deem um like, comentem e compartilhem, tá bom? Osório, Morro da Borússia, essas cabanas foram feitas pela Casas Vacariense de Gravataí, todas elas, e a gente vai seguir o passo a passo de cada uma agora. Vamos lá? Começando então com uma madeira escura pelo lado de fora. Essa madeira é um pinus, costaneira do pinus, quer dizer, a casca do pinus está aqui pelo lado de fora, ela é costaneira e foi pintado de uma cor embuia, mais escuro, isso é passado um tonalizante para deixar dessa cor. Se você ver bem lá dentro, você está vendo que está branquinho lá? Olha lá, o branco do pinus. E pelo lado de fora, então, tem esse aspecto mais rústico na casa, então ficou bem bonito. Para vocês terem ideia, o pé direito aqui tem 5 metros de altura dessa cabana. E o que a gente fez? A gente colocou uma porta de 2,40 na frente da cabana, uma porta decorrer, não tem veneziana. Onde é que está a fechadura? Nela. Então, você abre e entra no ambiente, certo? Quero mostrar pelo lado de fora, então, bastante vidro, porque cabana tem que ter vidro, isso daqui é para passar um final de semana com a família. Tem até algumas pessoas que gostam de morar nas cabanas, e aqui pelo lado de fora foi feito um detalhamento totalmente diferente. Começando com os dormentes na entrada. Esses dormentes eram feitos de madeira. Ultimamente, os dormentes estão sendo feitos de concreto. A umidade acaba não deteriorando esse produto. Aqui a gente tem um guarda-corpo e todo de eucalipto foi feito o deck. Então, como é que é feito um deck? Ele é boleado. Quero mostrar na ponta para vocês. É um asso alho, na verdade, e é passado na tupia. Então, o deck todo ele é boleado. Pregado nas travessas. E aí, quando você caminha, olha só, ele está bem firme. Ele não está chacoalhando. Significa dizer que o travamento desse deck foi bem feito. Olha o que temos aqui do lado. Que espaço sensacional que a gente tem aqui. Do lado da cabana, um ofurô. Uma vegetação com hortências. Um lugar para se acomodar. Conversar com quem está no ofurô. Olha essa vista das demais cabanas que tem. Só cuidado. Olha que lugar fantástico. Guarda-corpo. A eletricidade fica ligada na parte da noite, dando um ar mais rústico. Pelo outro lado. Aqui o pessoal assa uma carne. Senta na mesa e olha que linda essa árvore. Fazendo sombra durante a tarde, o final do dia. Então, dá para sentar, colocar uma tábua de frios, comer, se divertir com todo mundo. Essa é a intenção da cabana. Mais guarda-corpo. Dá uma olhada que lindo. Feito de madeira. Olha que legal. Isso é água de nascente. Olha que lindo de madeira. Então, imagina só. Você tem uma churrasqueira pequenininha. É uma churrasqueira pré-moldada. Então, o pessoal vem, só pintou de preto e colocou aqui. Você faz um petisco aqui. Se lava. E come na mesa. Desfrutando dessa bela paisagem. Aqui do lado. Vamos entender, então, como é que é feito esse telhado. Ele tem que estar acima do solo, porque é assoalho. Então, ele precisa respirar. A casa não pode estar enterrada. Você está vendo aqui o detalhe do deck? Então, não parece que ela está sobre a estrutura. Mas, sim, tem uma estrutura, nesse caso, de 30 a 40 centímetros. E para lá tem uma diferença de alicerce. A gente deixa os pilares um pouco mais altos. Essa telha é uma telha de concreto. Olha como ela fica plana. Essa telha de concreto. Então, a estrutura da telha de concreto é um pouquinho mais pesada. E aí eu vou mostrar a parte estrutural do lado de dentro para mostrar como ela fica. E calhas para não ter infiltrações na cabana. E aqui, pelo lado de fora, foi colocada uma lareira. Então, a calha está vedando para não entrar água quando chove dentro da cabana. Vamos lá, então? Isso chama muita atenção. Olha só. As luminárias pelo lado de fora. E uma coisa que as pessoas não prestam muito atenção é na largura das vistas. Isso é extremamente importante nas aberturas, que as vistas sejam mais largas. Você presta atenção na casa de madeira. Muitas vezes o pessoal quer colocar um material um pouco mais inferior. E a vista é bem fininha. Sim, ela tira muito da característica da abertura. A estética dela acaba ficando um pouco prejudicada. Eu vou mostrar um pouco de longe para vocês. Olha esse vitrô com as vistas maiores. Como o vitrô ficou bonito. E esse telhado tem outro detalhe. Olhando de baixo para cima, você vê que ele não está no mesmo ângulo. A gente puxou o telhado um pouco para frente. Para a gente ter um pouco de coberto aqui. Geralmente, eu gosto de fazer uma pérgola aqui na frente. Nesse caso, a gente puxou o telhado um pouquinho para frente. Por isso que a estrutura dele, olha, você pode ver que está maior pelo lado de fora. Então, a gente teve que estruturar um pouco mais esse telhado. Vamos entrar, vamos conhecer então. Bora! Sete de frente, cinco e meio de fundo. Então, a gente já entra, já dá para ver o capricho. Assoalho é de IP rajado. Olha, depois de lixado e calafetado, como ficou esse assoalho. Que lindo que ele está. Ar mais rústico. E o que a gente fez nessa cabana, nesse sete por cinco e meio? Quando você entra, a gente deixou aqui do lado a pia. E o lugar para guardar as coisas. Do outro lado, a gente deixou a parte da lareira. Aqui é um lugar para as pessoas sentarem, tomarem um vinho e olharem aquela paisagem pelo lado de fora. O banheiro, a gente fez um revestimento com uma pedra branca nele. E olha como ficou bonito. De novo, trabalhando com a madeira, cor em buia, pedra branca, fica ótimo. Dentro do banheiro, olha o detalhe que foi feito. Começando pela pia, toda de madeira. Vaso com a caixa acoplada. A gente fez ele de branco. Olha esse detalhe que foi feito de madeira no chão e atrás do vaso. Então, a gente fez um detalhe. Geralmente, as pessoas gostam de fazer um filete na horizontal. Nesse caso, a gente optou fazer atrás do vaso e na parte do chão, aonde coloca a toalha. Esse banheiro tem um e meio por dois e meio. Isso é medida externa, interna, um e vinte por dois e vinte. Ele tem o box e a ducha para água quente. O forro está acompanhando o telhado aqui dentro também. Olha essa luminária. Gente, é pensado em cada detalhe. A obra não é grande, então a gente tem que pensar em cada detalhe. Eu sou obrigado a estruturar a parte do telhado, porque o telhado está ele, todo ele descendo, nesse caso. E aqui eu uso como estrutura essa coluna. E aqui eu uso como estrutura a parte do banheiro também. E desse lado, vamos para o charme que a gente tem. Olha, nós colocamos um vidro aqui na parte da banheira. Uma banheira com hidro para duas pessoas. Madeira, revestimento, mais pedra. Aí a gente tem um lance para subir. Muito vidro, então você pode deitar nessa banheira. Você pode abrir a janela, ventilar ou ficar aqui olhando para a natureza. Tem umas tacuareiras do lado. Olha que lindo. Detalhe, uma cama kink ao fundo. Ela tem cerca de 2,2 e 20 de largura, essa cama. Uma almofada na ponta dela. Um ar para esfriar o ambiente se estiver muito quente. E esse barroteamento, todo ele aparecendo com madeiramento à vista. Tá, deixa eu passar para cá uma TV logo no canto. E aqui, gente, a gente vai finalizar então o tour técnico dessa primeira casa. De 7 por 5,5, com um pé direito de 5 metros de altura. Toda ela personalizada, rústica à madeira. Se você gostou dessa primeira casa, deixa o comentário, compartilha para os demais amigos e entra em contato conosco. Tá bom? Agora a gente vai para o tour técnico da casa número 2. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.